Música Estimados irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos Agora eu expresso a minha saudação, agora eu faço em nome do nosso Deus, o nosso Pai Celestial Também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima Da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e em nome do nosso querido e Santo Irmão Aldo Estamos reunidos na casa do nosso Deus, é um lugar muito sagrado Um lugar onde por si só requer muito respeito, muita reverência, muito amor, muita dedicação de todos nós Por isso eu desejo que em mais essa noite a Santa Vó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima Possa abençoar grandemente a todos os irmãos, a vida, a família de todos e tomar conhecimento da necessidade de cada um de nós Que essa reunião produza os frutos que precisa produzir no coração de todos nós nessa noite Nós vamos dar início a nossa reunião com uma oração, peço a gentileza que estão assentados Se possível se coloquem em pé, para entregarmos a nossa reunião nas mãos do nosso Deus Para que Ele nos domine, nos dirige e nos governe e nos inspire Com toda reverência vamos orar Glorioso Deus, santíssimo, eterno e onipotente Pai Celestial Estamos reunidos, ó Pai, neste santuário sagrado Onde foi consagrado aos Teus filhos para que nós pudéssemos Estar reunidos e adorar ao Senhor, ó Pai Adorar ao Teu Espírito Santíssimo e a todo o Teu poder celestial E nessa hora nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te glorificamos Nós Te agradecemos Porque estamos na Tua presença Temos essa certeza em nossa alma Porque cremos no Consolador Cremos no Teu amado Filho Jesus, nas Suas promessas Cremos na Tua doutrina, na Tua disciplina, ó Pai Fazemos a Tua santíssima vontade Porque por isso cremos e confiamos Que aqui estão os Teus anjos e os Teus santos Te representando nesta reunião Para poder promover a paz, o consolo, o conforto A bem-aventurança a cada um de nós E possamos ser alimentados e também fortalecidos no Espírito Por isso nós Te agradecemos, Pai Pela Tua presença em nossa reunião Pela oportunidade que o Senhor nos dá De estarmos reunidos como irmãos da mesma fé Não só nós que estamos nesta congregação Mas nas outras diversas congregações Algumas já iniciaram o Seu trabalho Outras já estão iniciando como a sede E aqui nós estamos todos no mesmo objetivo de Te adorar De glorificar ao Senhor, ó Pai E receber da Tua bênção, da Tua unção poderosa E dos Teus santos e sagrados ensinamentos Para podermos ser aperfeiçoados em nosso espírito Por isso também adoramos ao Teu Espírito Santíssimo, ó Pai Que é o Espírito de fortaleza Que alimenta, que vivifica Que une todos os santos e os anjos E nós que estamos na terra fazendo a Tua vontade Num só Espírito, numa só fé Por isso também nós adoramos, ó Pai O Teu Espírito Santíssimo E a Ti, Jesus bendito Senhor e Salvador O Senhor que travou uma luta incessante Contra o reino das trevas Deixou o trono de Deus E veio a esta terra viver como homem E lutar contra o mal Para poder assim fazer-nos livres Livres com Deus Jesus, com o derramamento do Teu sangue Pôde selar a doutrina que aqui ensinou E também pôde nos salvar Das garras do inimigo Por isso nós Te adoramos, Jesus Te louvamos e Te glorificamos E agradecemos pela salvação da nossa alma A Ti também, Maria Santíssima Cremos e confiamos que a Senhora está conosco Nesta reunião Veio do alto céus Com todo poder e virtude e glória Do Espírito Santo do Pai Para que pudesse aqui estar E distribuir desse poder Da Tua bênção, da Tua graça Para todos nós Por isso recebe e aceitem Ó Virgem Maria Santíssima A adoração do povo apostólico A nossa gratidão Por tudo que a Senhora tem feito por nós E a nossa glorificação ao Teu nome bendito Porque és rainha dos céus E é mãe do povo de Deus Nos céus e na terra A Ti também, Santa Vó Rosa querida Receba e aceite, Santa Mãe A adoração de todo o povo apostólico Que também Te agradece imensamente Por a Senhora ter se sacrificado nessa terra E nos colocado na presença de Jesus Para podermos fazer assim a Tua Santíssima vontade Nós Te agradecemos, Santa Vó Rosa Pela salvação da nossa alma Pelas bênçãos que nós temos recebido dos céus Pela unção divina Pela virtude da vida, do poder Que a Senhora nos concede em cada reunião Inclusive Para podermos ter força suficiente Nesta terra, nesta vida Para podermos vencer Todas as lutas E a luta principalmente contra o pecado A Ti também, primaz, profeta Santo Irmão Aldo O Senhor que é o representante Nesses dias Do poder do nosso Deus Nós Te agradecemos, primaz Pela condição moral e espiritual Que o Senhor nos colocou Para podermos merecer Toda essa proteção divina Toda essa graça Essa unção E a liberdade para o nosso espírito Te agradecemos, Santo Irmão Aldo Pelos ensinamentos sagrados Que o Senhor manteve nesta igreja E que até hoje Cala-se em nossos corações Para poder nos fazer Cheio de virtude De vida e de poder Adoramos e glorificamos também A todo o poder celestial Formado pelos santos E os anjos dos céus Que integram os exércitos celestiais E nesta hora bendita e santa Avó Rosa Entregamos esta reunião Em Tuas santas mãos Pedindo a Senhora A Mãe Maria Santíssima E ao Santo Irmão Aldo Que nos dirige Que nos domine Que nos governe Que nos inspire E que as mensagens Aqui Tanto a mensagem cantada Quanto principalmente A mensagem do boletim Possa com a unção E a virtude Que as senhoras E o Senhor primaz Possuem Possam Dar os frutos necessários No coração E no espírito De cada um de nós Por tudo Recebem e aceitem A nossa gratidão Desde já e sempre Amém Vamos cantar o hino De número um Intitulado Igreja Forte A igreja apostólica A igreja forte Que não tem o mal E em marcha confiante Pois é credente O poder ser trará Amém A nossa Arnação Vivam A nossa Arnação Dourada Amém, os que desejarem poderão se assentar Vamos prosseguir cantando mais quatro hinos do nosso cenário O primeiro hino que iremos cantar juntos tem o número 13 Somos o povo de santo Somos o povo santo Somos a igreja do Senhor O povo apostólico Esperado no céu com amor O canto de vitória Já lá no céu desculpa Anjos e santos Louvam a Deus Pela igreja Amém Agora de número 17 do nosso cenário Esta igreja não teme lutar Esta igreja não teme lutar Porque luta para vencer Amém Com a santa corrosa à frente Bem maior é o nosso poder Esta igreja não teme lutar Esta igreja não teme lutar Amém De número 19 Força que vence Amém O poder que esta igreja tem Nesta terra não tem Nesta terra não tem Nesta terra não existe bom A justiça é a verdade A justiça é a verdade A pureza é a santidade Nesta terra não tem Nesta terra não tem Amém Amém Agora de número 21 Intitulado Milhares de anjos Conosco está Para nos abençoar Para nos abençoar Para nos agradecer E a graça de Deus E todo mal Aniquilar Esta igreja A consólita Vem-se sempre Vencerá Jesus aqui vem Com grande poder Vem-se sempre Vem-se sempre Vencerá Asщigui Enquilar Que o Senhor Vencerá Vem-se sempre Vem-se sempre Vem-se sempre Vem-se sempre Um barco seguro Eu sigo a remar No mar desta vida Que só luta nos dá Enfrentando os perigos Mas sem nada temer Porque a Santa Vó Rosa Comigo está para me proteger Um barco seguro Eu sigo a remar No mar desta vida Que só luta nos dá Enfrentando os perigos Mas sem nada temer Porque a Santa Vó Rosa Comigo está para me proteger Enfrentando os perigos Muitas ondas revoltas Tentam me derrotar E o meu barco começa A querer naufragar Peço que a Santa Vó Rosa Venha me ajudar Venha me ajudar E logo vem a bonança E no meu barco seguro Eu continuo a remar O marco seguro Eu sigo a remar Eu sigo a remar E no meu barco seguro Eu sigo a remar E no meu barco seguro Eu sigo a remar E no meu barco seguro Eu sigo a remar E no meu barco seguro Eu sigo a remar Seu poder infinito Quero sempre exaltar Porque nas horas de luta Ela me faz sossegar Pois me garante a vitória E assim confiante Eu sigo a remar E no meu barco seguro E no meu barco seguro Eu sigo a remar Eu sigo a remar Eu sigo a remar Eu sigo a remar E no meu barco seguro Eu sigo a remar Com ação brava rosa, eu quero sempre estar, seu poder infinito, quero sempre exaltar. Porque nas horas de lutar, ela lhe faz sostenar, pois me garante a vitória, e por a sua glória, você irá me levar. Como é glorioso. Bem quão maravilhoso é, servir a santa voa rosa, unidos da mesma fé. Não há maior felicidade, não há virtude mais gloriosa. Que trabalhar para Jesus e para a santa e querida rosa. A nossa união faz a força, a força bendita e gloriosa. Formamos uma igreja santa. Igreja da santa voa rosa. Somos um povo feliz, que vive em santidade. Em nome da santa voa rosa. O santo espírito consolador. Salvamos milhares de almas. Para Deus, nosso Criador. Júbiloso, jubilosos, vamos cantando. Nossa morja vitoriosa. Amém. 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 Muitos virão reconhecer, aceitar e concordar. E o Santo Consolador, alegres virão adorar. Então se consomará a obra mais gloriosa que Deus nosso vai conceder. Para a santa e querida Palmosa, para a honra, louvor e glória. É vitória do nosso Deus, a última e grande vitória. Amém. 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 Senhora, muito linda, com um semblante divinal. Eu olhava de mirada e atenta, eu ouvia tudo que ela falava, nada, nada, eu esquecia. A cada dia que passava, mais aumentava a minha fé. As palavras que eu ouvia daquela santa mulher. Do seu jeito de falar, do seu jeito de andar. Do seu jeito de olhar, do seu jeito de amar. Tudo que a santa avó fazia, chamava a minha atenção. Tudo que ela falava, falava ao meu coração. Com seu amor fraternal, transformou o meu viver. Fui beijar as suas mãos e nela passei a crer. Conheci a santa avó rosa, rainha do meu viver. Conheci a santa avó rosa, rainha do meu viver. Amém. Estimados irmãos, vou passar para a parte da mensagem. Irmãos, a mensagem que a santa avó rosa e o santo irmão Aldo nos concederam, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, são mensagens vindas dos céus. E tem um objetivo muito sincero, que é, além de salvar um povo, também fortalecer esse povo. Fazer com que nós sejamos um povo forte, ordeiros e de boas obras. Porque através do povo salvo, Jesus, em nome do Pai, junto com a santa avó rosa, com Maria Santíssima e o santo irmão Aldo, e todo o poder celestial, vão salvando mais almas para ser levadas aos céus. Então, o objetivo das mensagens dessa igreja, é salvar, é dar entendimento ao povo, a respeito de todos os pontos de doutrina, precisos e necessários nós compreendermos, para podermos estar com o Espírito preparado para chegar aos céus, mas também fazer com que nós sejamos um povo fortes, que vença as lutas de cada dia. Principalmente a luta contra o pecado. E qual é a melhor maneira de fortalecer esse povo? Um povo, também, é unir os corações. Um povo unido, nunca ele é vencido. Porque se torna um povo forte. E quando vem as lutas, todos se unem, em prol do mesmo objetivo, para poder vencer. Então, é mais fácil vencer uma luta, seja ela qual for, quando estamos unidos, do que se estivermos divididos. Não é verdade? É até uma lógica isso. E é um ponto de doutrina muito importante ao coração do nosso povo, que temos nesse final de semana para meditarmos. Eu vou ler para os irmãos entenderem a mensagem. A importância e o valor da união. Prezados irmãos, prezados e amados irmãos apostólicos. Na história de nossa igreja, temos exemplos maravilhosos da importância e do valor da união, promovidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Para ensinar, divulgar e alertar sobre a importância desta virtude, tão essencial, a vida com Deus e os seus santos. Enquanto vivermos aqui nesta terra, estamos sujeitos e vulneráveis às dificuldades, aos dilemas da vida e às tentações. Mas, as lutas e as dificuldades ficam mais fáceis de serem vencidas, suportadas e resolvidas, quando estamos unidos em um mesmo ideal. Na mesma fé e no mesmo objetivo de servir um ajudando o outro. Religião significa exatamente religar o homem a Deus. Se unir novamente ao Criador. Se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Senhor Jesus, registrada por São João, quando ele disse Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, disse Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este, este, deve ser o objetivo da vida com Deus, em perfeita união e consagração, para que tenhamos a salvação. Por isso, o Santo Irmão Aldo nos ensinou tanto da necessidade dessa sublime virtude. Seguem, resumidamente, os esclarecimentos do estimado apóstolo São Paulo, em sua carta aos filipenses, quando ele disse e recomendou à igreja do seu tempo. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. Vejam o quanto é importante a união do povo. Vocês participam do Espírito de Deus, por estarem unidos. E também são bondosos, disse São Paulo, e misericordiosos uns para com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receberem elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar a Deus, ou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele deixou tudo o que já era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo São Paulo, sobre a união, nos ensina a estarmos unidos a Jesus. E hoje também a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Alto, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso, devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de corpo, alma e espírito. Sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da igreja, e não apenas o nosso próprio interesse. O corpo humano é um perfeito exemplo de união de órgãos, com suas funções e objetivos, junto ao Espírito concedido por Deus. Proporciona a razão, a consciência e a capacidade de vida material, conforme idealizada por Deus Pai. Para seus filhos e, consequentemente, a grande herança de quando completar sua missão nesta terra, o Espírito se unir à glória celeste. O próprio casamento é a união do homem e da mulher, cumprindo a profecia de Gênesis, confirmada por Jesus no Evangelho, Quando ele disse, e deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne. Na música, a união das notas musicais forma as mais lindas melodias e canções que até no reino dos céus louvam a Deus e aos seus santos. E aqui na terra, além de também ser um tributo de louvor e glorificação, alegra e emociona o nosso coração. A união é a base da harmonia, da sustentabilidade, da procriação, da perenidade e da eternidade. Por isso é que ela é ensinada desde o princípio, mostrando que até no início da criação descrita em Gênesis, Deus não estava sozinho, mas unido ao seu filho e aos seus anjos. E por isso disse naquele momento de união da criação humana, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando o homem passou ao uso definitivo da razão, saindo da sua fase de inocência, disse Deus novamente ao seu filho e aos seus anjos, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Portanto, o homem é responsável pelos seus atos e escolhas, conforme seu livre arbítrio e sujeito à lei eterna e imutável de Deus, que num gesto de amor nos deixa plantar o que quisermos, mas na sua justiça nos deixa acolhermos o que plantamos. Outro grande e valoroso exemplo de união é a Santa Comunhão, instituída por nosso amado Jesus para unir, em sua época, seus discípulos, porque ele sabia que sua missão estava prestes a se encerrar. E eles precisavam daquele alimento santo para não se dispersar e lembrarem sempre do Divino Mestre. Por isso ele disse, fazei isso em minha memória. Atualmente, nosso Senhor instituiu a Santa Comunhão em nossa igreja para nos unir ainda mais a Ele, através dos elementos eucarísticos, que, após ungidos pelo próprio Jesus, passam a ter as virtudes preciosas do seu corpo e do seu sangue, para que possamos estar ligados a Ele, ou seja, unidos a Ele, se lembrando do seu sacrifício, de sua ressurreição, de sua segunda vinda e, principalmente, dos seus ensinos preciosos registrados no Evangelho do Reino dos Céus. É neste propósito precioso de fé que pedimos a união dos nossos pastores e obreiros desta igreja apostólica, para que promovam a verdadeira fé que nos foi ensinada por Jesus, através da Santa Abó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em mensagens edificantes de ânimo. Sejam verdadeiros discípulos desta igreja, sendo exemplos de vida, de fé, de perseverança, de humildade, de mansidão, de confiança, de compreensão, de amor e de caridade, como o Senhor Jesus nos ensinou. E que suas mensagens sejam o bálsamo tão esperado por esta irmandade apostólica e por todos aqueles que nos seguem via internet ou através do programa A Hora Milagrosa. Aos regentes, músicos e coristas, pedimos que sejam também unidos em seu ministério, somando sempre suas aptidões e dons individuais para darem o brilho às nossas reuniões, com mensagens cantadas em louvores de gratidão e glorificação de todo o povo apostólico ao nosso Deus e aos seus santos. Respeitem uns aos outros, pois formamos uma grande irmandade. Exerçam seu ministério com amor, respeitando as nossas reuniões e o trabalho do pastor, se posicionando como parte integrante do ministério de nossa igreja. Lembre-se que a Santa Vorrose e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram a verdadeira união da direção do ministério, dos obreiros, dos regentes, dos músicos e coristas, dos fiéis, dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa e daqueles que ainda vierem a estar, vierem a esta igreja conhecer e viver esta fé, pois se cumpre a palavra de Jesus e haverá um só rebanho e um só pastor. E assim, nesta Santa Igreja Apostólica, com os ensinos e orientações que Jesus nos deu através da Santa Vorrose e do Santo Irmão Aldo e com a bênção e proteção da Virgem Maria Santíssima, possamos cumprir a verdadeira vida que Deus idealizou as suas criaturas aqui nesta terra. E depois desta vida, passamos a continuar, possamos continuar em união eterna lá nos céus. para sempre com Deus e seus santos e anjos no corpo celestial. Tudo isso é fruto do amor da criação, da união, de mistérios do Criador, nosso Deus, que quer nos unir a Ele e aos seus santos e anjos para toda a eternidade. Aí está, irmãos. Uma mensagem muito importante ao nosso coração, ao coração de todo o nosso povo. Porque, é como eu disse, tem um objetivo muito sincero de unir os nossos corações. É isso que nós pedimos, inclusive na Santa Comunhão, para que Jesus, Ele esteja presente na reunião e unja aqueles elementos e una-nos numa só fé, num só espírito e num só amor. Ele faz isso com muito amor na alma dEle e no espírito dEle que Ele tem por nós. Ele unge realmente aqueles elementos eucarísticos e alimenta todos quantos merecem exatamente para poder que todos possam possuir as mesmas qualidades no espírito que Ele possui. Jesus. Para que haja realmente uma só fé, um só espírito, um só Deus, um só batismo na vida do povo. Porque, irmãos, nos céus todos os espíritos são iguais. Todos os espíritos têm as mesmas qualidades do Espírito Santo de Deus. Não entra espírito diferente com qualidades diferentes no reino de Deus. Jamais Deus colocaria em risco a estabilidade do seu reino colocando uma pessoa lá cheia dos maus sentimentos. Que não ama seu irmão. que não sabe perdoar. O perdão é inerente ao Espírito de Deus. Todos os santos e os anjos dos céus eles sabem perdoar. Eles sabem se amar. Eles sabem se respeitar. Eles sabem se ajudar. é esse espírito que Deus e Jesus quando formou a Santa Avó Rosa e colocou ela nessa igreja para poder formar essa igreja e depois ele nos deu o Santo Irmão Aldo para ser o sucessor do Consolador é com esse objetivo de fazer com que todos os santos dessa igreja sejam semelhantes aos santos dos céus. porque assim sendo mal nenhum pode nos vencer mal nenhum pode vencer uma família que tem como base no seu coração no seu espírito as qualidades divinas o amor a misericórdia a mansidão a paciência a perseverança o perdão a bondade a verdadeira amizade por isso que Jesus se expressou vem as tormentas vem as lutas vem as dificuldades e aquela casa não é derrubada por quê? porque é firmada na verdade dos céus os cônjuges tem as virtudes do Espírito de Deus às vezes um dá uma vacilada às vezes falta paciência às vezes falta humildade às vezes falta a mansidão o outro tem obrigação de perdoar de ser paciente de ser amigo de ser caridoso o marido se vê a esposa nervosa nós temos a obrigação de tentar acalmá-la de tentar ajudá-la para que ajudá-la a vencer aquela fraqueza que ela está passando naquela hora a mesma coisa a esposa se ela vê o esposo nervoso ou impaciente inquieto ou cedendo a alguma fraqueza ela precisa também ajudá-lo para que ele possa também vencer assim como ela está vencendo isso é ter o mesmo espírito isso é ter a mesma fé isso é possuir a Deus como pai isso é crer no consolador e no santo pastor então essas qualidades divinas precisam estar em nosso espírito para que aconteça aquilo que Jesus falou aqui está escrito além de nós sermos um só porque possuímos as mesmas qualidades ou seja a natureza divina porque o que faz nós sermos do reino dos céus são as mesmas qualidades não é verdade o reino de Deus possui as mesmas qualidades assim como o reino das trevas eles possuem as qualidades deles de maldade de ruindade de ódio de vingança e assim por diante por isso se torna um reino das trevas o reino de Deus tem as qualidades boas do espírito de Deus então para que nós sejamos um com Deus e Deus esteja sobre nós e agindo sobre nós nós temos que possuir as mesmas qualidades possuindo as mesmas qualidades nós provamos ao mundo porque foi isso que Jesus disse aqui numa altura da mensagem para que o mundo creia que tu me enviaste vejo como é importante a igreja estar unida no mesmo espírito não haver briga não haver divisão não haver política no ministério entre a irmandade e assim por diante porque dessa forma as outras pessoas no mundo enxergará Jesus nessa igreja apostólica daí o nosso santo irmão Aldo sempre nos recomendar nos recomendou e nos recomenda até os dias de hoje que sejamos sempre unidos e amigos uns dos outros para que a igreja tenha a sua vitória de cada dia nós somos colaboradores do reino dos céus se houver desentendimento se houver briga se houver desunião nós estamos colaborando de que forma? contra os planos divinos mas nós estamos em posição de ajudar o reino dos céus não de agir contra por isso que nós precisamos saber colocar em prática as virtudes que nós estamos aprendendo aqui se nós temos as nossas fraquezas como todos nós temos nós reconheçamos temos humildade para saber que estamos sendo fracos em alguma coisa e oremos para ganhar virtude suficiente para vencermos aquelas fraquezas e um ore pelo outro isso é importante também que um saiba orar pelo outro que o marido saiba orar pela esposa que a esposa saiba orar pelo marido que os pais saibam orar pelos filhos e os filhos saibam orar pelos pais que os irmãos saibam orar pelos outros irmãos para que todos nós possamos vencer juntos esse é o objetivo dessa mensagem esse é o objetivo desta igreja apostólica fazer todos vencedores não é para ficar para trás alguns e nós precisamos colaborar com isso ajudando a Santa Rosa o Santo Irmão Aldo na missão que eles receberam de Jesus e de Deus nosso Pai fazer com que todo o povo apostólico seja vencedor e ajudemos outras pessoas carentes da graça divina também vir para o nosso meio e quando chegar aqui ver um povo unido irmãos já pensou irmãos eu sempre uso essa expressão faço essa analogia para o entendimento também se nós estivermos unidos se Deus decide lá no seu trono que os ouvintes do programa Maravilha Grosa e vai haver uma conversão em massa para vir a igreja como que essas pessoas por exemplo vem uns 50 ou 100 visitantes tudo com o coração aflito muitos às vezes desesperados cheio de problemas cheio de dificuldade às vezes cheio com falta de fé nem está crendo mais mas o pouco de fé que existe ainda conseguiu vir à igreja como eles têm que encontrar a gente fortes unidos porque é como se fosse um cabo de guerra nós é que temos que trazer eles de lá de fora para dentro não eles tirarem a gente daqui para fora e a unidade de espírito nossa contribui para isso para que Deus possa trazer mais pessoas para cá para dentro para que eles venham e fique porque um espírito influencia o outro também o olho não vê mas o nosso espírito vê e sente uns aos outros então irmãos que essas mensagens fiquem no coração de todos que nós possamos vencer as nossas próprias fraquezas e deixar de uma vez por todas com as picuinhas com as políticas com a desunião que haja se houver entre irmãos que a Santa Aborrosa junto com o Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima abençoe a todos em nome de Jesus e de Deus nosso Pai Amém 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 Amém. Estimados irmãos, eu agradeço muito a presença de todos os irmãos, também de todo o corpo ministerial, os obreiros, diálogos, de coniza, pastores, que colaboraram de alguma forma para que tudo pudesse acontecer de conformidade planejada. Agradeço também aos coristas, músicos, regentes, que entoaram esses belos hinos, alegrando os nossos corações e glorificando e adorando a todo o poder celestial. Também os internautas, também nós agradecemos a sua companhia e aqueles que estão nos visitando pelas primeiras vezes, que saibam que nós sentimos muito felizes com a presença da sua pessoa em nosso meio. E venham fazer parte dessa família apostólica, nós ficaremos muito felizes em tê-los conosco. Que a Santa Avó Rosa abençoe a todos, junto com o Santo Imaldo, Maria Santíssima, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai. Agora eu vou orar em favor de todos, peço a gentileza que estão sentados, se possível, se coloquem em pé para orarmos e finalizarmos a nossa reunião. Com muita reverência, porque o momento é sagrado, é a hora de falar com Deus. Vamos orar. Glorioso Deus, Santíssimo, Eterno e Onipotente, Pai Celestial, toda a nossa adoração, glorificação e gratidão a Ti, ó Pai bendito, ao Teu Santíssimo Espírito, ao Senhor Jesus bendito, à Senhora Mãe Maria Santíssima, à Senhora Santa Avó Rosa, nosso Consolador, ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo, e a todo o poder celestial que estão conosco, nesta hora e sempre, os anjos, os santos, profetas, apóstolos, santos poderosíssimos, que integram o poder e o exército celestial do nosso Deus, que cremos e confiamos que desceram dos céus para cobrir esse templo, para nos envolver com a unção divina e nos conceder a inspiração do Espírito do Pai, para que tudo pudesse acontecer de conformidade à vontade divina e dar os frutos que precisa dar no coração de todos nós. Por isso, bendita e santa Avó Rosa, nós agradecemos pela oportunidade que a Senhora nos concedeu, junto com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, de podermos participar desta reunião santa, de podermos meditar nos Teus sagrados ensinamentos, que a Senhora, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, nos transmitiu com muito amor, para poder assim fazer-nos ser uma igreja forte, viva, corajosa e poderosa, pela união de todos, com a união com os céus. Por isso, santa Avó Rosa, nessa hora, eu intercedo por esses meus irmãos que estão presentes nessa reunião, aqueles também que não puderam vir por um motivo justo, e também os internautas, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, que a Senhora possa abençoar a todos, ajudando cada um nas suas necessidades. Peço que a Senhora fortaleça o coração e o espírito dos Teus filhos, para que todas as virtudes do Espírito Santo do Pai estejam neles, no coração deles, e essas virtudes sejam vistas pelas outras pessoas, principalmente os de bom coração, através das palavras boas que eles proferirem, através da conduta honrada deles, o procedimento honrado de cada um dos Teus filhos, da honestidade que eles expressam, da santidade que irradia do Espírito deles, da mansidão na sua ação, na sua maneira de falar com as pessoas, que as outras pessoas contemplem Deus em cada um de nós, Santa Avó Rosa, através dos nossos atos, das nossas vestimentas, das nossas atitudes de conformidade, a Senhora sempre nos ensinou, junto com o Santo Irmão Aldo. Ajude a todos, Santa Avó Rosa, para que sejam sempre unidos, todos no mesmo espírito, e se possível também na mesma fé, porque sabemos que às vezes tem aqueles que os seus parentes não são desta igreja, mas que possam ver nesses Teus filhos as qualidades divinas, e quem sabe um dia possa estar conosco nesta Santa Igreja Apostólica. Abençoe todos os lares e as famílias, para que sejam sempre unidos, e que sejam amigos uns dos outros, que o esposo seja um homem compreensivo, amigo da esposa, perdoador, manso, humilde de coração, e possa assim ser caridoso, ter na alma o desejo sincero de ajudar a esposa, e a esposa também seja amiga do esposo, para que ambos possam vencer juntos, e se tiverem os seus filhos, que ajudem os filhos a vencer, e que esses filhos também, já sendo apostólicos, apostólicos, possam também ajudar os pais, na sua caminhada nesta terra. Santa Vorrosa, que as Tuas virtudes poderosas, que são as virtudes do Espírito de Deus, recaia sobre todo o Teu povo, sobre toda a Tua igreja. Entrega em Tuas santas mãos também, esses pedidos que foram colocados na caixinha de oração, estão sobre esse altar. Que a Senhora tome conhecimento de cada um deles, Santa Vorrosa. Sabemos que a Senhora já conhece, antes deles escreverem, ou quando estavam escrevendo, a Senhora conheceu a necessidade deles, mas eu peço, para que eles creiam, e saibam que a Senhora está presente, e vai interceder com todo o poder dos céus, em favor dessas vidas, se assim for de justiça. Ó Santa Vorrosa, ajude a todos, console esses corações, dê saúde ao corpo daqueles que, às vezes, alguma enfermidade está minando a saúde do corpo. Se for a hora de receber o milagre, se for da vontade de Deus, que o corpo continue a lutar nesta terra, que haja saúde nesse corpo, Santa Vorrosa. Em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, eu te peço, abençoe o trabalho dos teus filhos, os salários, para que eles tenham uma vida organizada. Abençoe, Santa Vorrosa, o negócio daqueles que têm os seus próprios negócios, desde que sejam feitos com honestidade, com justiça, que tudo seja próspero, e desde que eles possam suportar, sem se ensoberbecer, que haja grande prosperidade nos negócios dos teus filhos. E para que assim seja, apresados irmãos, recebamos nessa hora a bênção, em nome do nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, na comunhão do teu Espírito Santíssimo. A bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vorrosa, do nosso Consolador, e do nosso Santo Profeta Irmão Aldo. Recaia sobre todos nós, tudo o que nos pertence, também parentes, colegas, amigos, se for possível alcançá-lo, para a honra e glória do nosso Deus bendito, e de todo o teu poder celestial. e também pela felicidade e a paz de cada um de nós. Por tudo, nós agradecemos aos céus, por terem nos permitido participar de mais esta santa reunião. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto